Pergunta filosófica, tá? O que que o impostor te ensinou pra vida, cara? Vou soltar algumas ideias aqui. Ele te ensinou que tudo tem brecha, que a persistência vale a pena, que a comunicação, ser cara de pau, quem pede consegue, quem procura acha. O que que ele te ensinou pra vida? Porque, cara, você acessava umas paradas loucas, cara. Sei lá, Michael Jackson. Eu não tinha texto, né? O Pânico, algumas coisas que a gente ia fazer uma matéria, numa porta de festa, entrevistar alguma celebridade, tem sempre um roteiro assim, com perguntas. O quadro impostor, o quadro é muito orgânico. Não tem texto, não tinha texto. Só tinha uma missão. Tinha uma missão que eu precisava fazer isso como um roteiro linear pra contar uma historinha. Mas na minha fala, ninguém escreveu pra mim, eu sempre falava cara, você tem que ter confiança, você tem que ter confiança. Olha que legal isso, cara. Eu falava, pode ver, se você pegar vídeo antigo, eu sempre falava, ó, pra você ser um impostor, você tem que ter confiança. Olha isso, velho. E eu confio muito em mim, quando eu vou fazer as coisas. Quando eu entrei pra fazer aquilo, eu... O que você falou, esse seu entusiasmo, da onde vem? Cara, eu busco. Eu acho uma confiança, às vezes até onde não tem. Já vi muito processo, já falei isso, que tem alguns atores que quando o cara sobe no palco, os caras falam, meu, mas como você é confiante? O cara fala, não sou confiante. Eu confio em mim e as pessoas, quando eu tô no palco e eu não tenho confiança, eu chamo essa confiança pras pessoas confiarem em mim. Então, muitas das vezes, quando você tá numa cena ou numa situação, ou que você não sabe resolver, cara, a autoestima, todos os processos que acho que você trabalha, conversa, é muito relacionado ao autoconhecimento. E a base disso é você se sentir forte, decidido. Ao mesmo tempo que o impostor me trouxe essa confiança, eu tenho milhares de inseguranças na minha vida, de questionamentos que, quando eu não tô nesse, quando eu tô num processo, assim, mais aleatório, eu acabo me levando. Mas quando eu me centro, quando eu converso, quando eu olho pra dentro e falo, cara, na boa, eu sei fazer isso. Eu não tenho medo. Eu tinha um negócio assim, quando eu vou, às vezes, evento, né? Cara, pô, evento, às vezes você vai fazer um evento pra 10 mil pessoas. Você vai fazer um show de stand-up, de humor, que o cara precisa rir. O cara precisa rir. E eu sei que, assim, esse exercício que eu faço é de entrar e falar, cara, eu sei fazer isso daqui. Ninguém pode me bater. Às vezes eu olho pra plateia e falo, ninguém vai me dar porra. Não pode ser que me dê essa. Sim, sim, sim. Pode ser que até eu apanhe. Mas eu entro e falo, cara, ninguém vai me bater. Então, arrisca, vai. Eu vou pra cima. Vai pra cima. Eu não tenho, esses caras vão ter que ter medo de mim aqui. Então, eu busco muito esse processo porque, quando alguém vê alguém inseguro, cara, com certeza, cria algum constrangimento, cria a falta da graça, cria a falta do cara realmente apostar no que você tá fazendo. Então, você tem que tá muito seguro. Na hora que você pega o microfone, você vai entrevistar alguém, vai entrevistar alguém. Então, eu e você aqui, a gente tem uma intimidade. Mas, meu, de repente você pega um cara... Fala alguém aí que você pegou e que você teve que ligar a... O Mano Brown. A ligar a confiança no... O Mano Brown. O Mano Brown. O Mano Brown é um cara que eu busquei uma confiança. Eu falei... Quando eu fui, a produtora me avisou. Eu falei... Ela falou, o Mano Brown tá aí. Eu falei, ah, beleza. Não, nem a pra... O que me fez confiar? Na hora que eu olhei pra ele, ele sabia quem eu era. Ele falou, ô, impostor. Eu falei, putz, ele me conhece. Agora é nóis. Cheguei. Pá, peguei o microfone e pá. Aí eu falei, vou pra cima. Olho no olho. Sem medo. Isso daí já vai... Obviamente que não foi pensado. Mas foi um cara que... E várias vezes... Ou você vai no evento, cara. Você tem que entrevistar um cara, sei lá, o Benchimol. No Thiago Negro, no evento, tinham 10 mil pessoas. Você tem que entrevistar o Guilherme Benchimol. Você tem que estar confiante. Porque se você não passar confiança pro cara, ele vai ficar ruim. Então, eu acho que é um processo que ele... A gente vai construindo junto. Mas, de novo, a resposta é, o que o impostor me trouxe? Cara, mas animou a tua resposta. Confiança.